Fala galera, eu sou o Vini e estamos aqui, mais uma vez, novamente, jogando Batman Arkham City. E eu estou jogando aqui com a Mulher Gato e eu estou prestes a realizar um grande assalto aqui em Gotham City. Mas para isso eu tenho que eliminar estes guardas aqui, deste pequeno banco. O cofre está ali, eu só tenho que eliminar os guardinhas. Bom, vou ligar aqui a visão da Mulher Gato e vamos pegar estes desgraçados. Que estão todos juntinhos para variar, só para complicar a vida da gatinha aqui. Bom, este aqui está vindo sozinho, eu vou aqui me esconder aqui. Pô, vem garotão, vem. Bom, este está sozinho, este é algo fácil. Vem, vem garoto, vem para cá, cara. Poxa, vai ficar parado aí? Beleza, vai, vem, vem, vem. Ah, este é fácil, este é fácil, beleza. Este é algo fácil. Beleza, peguei. Você dançou, amigo. Agora, Celina, cai fora daí. Eu vou aqui para dentro, desligar a visão. Acho que eles vão vir daqui a pouco para pegar o amigo. Deixa eu ver, é. Eles ainda não detectaram, ah, detectaram agora. Beleza, quantos são? São quatro. Legal. Vou deixar que eles se separem. Ah, tem um vindo para cá. E o outro não. Legal. Vem, garotão. Ah, o outro está dando cobertura? Não, está não. Deixa eu ver. Ah, o outro saiu da mira. Aquele está sozinho. Beleza. Um está sozinho ali. O outro está ali parado dando cobertura. Beleza. Para onde aquele ali vai? Nossa, está complicado. Eles estão todos na linha de visão de todos. Beleza. Eu vou para cá. Beleza, gatinha. Aquele ali está sozinho. Aquele ali está sozinho. Vai, garotão. Vai, garotão. Vai, anda sozinho aí. Beleza. 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 Peguei. Dançou. Agora cai fora, gatinha. Cai fora. Cruda no teto logo. E cai fora daí. Beleza. Só falta mais um. Eu vou cair fora, cara, que ele vai começar a olhar para o teto. Vou dar um tempo ali na salinha. Aí depois eu volto. Bom, vou aqui para a sala. Beleza. Cai aí, gatinha. Vou ligar aqui a visão. Bom, agora tem... Acho que três... É, tem três. Vamos dar uma olhada. Bom, todo mundo resolveu sair para o funk. Legal. Vamos pegar. Vamos pegar um deles. Tem um deles sozinho. Ah, tem outro dando cobertura. Beleza. Eu vou esperar eles se separarem. Não é muito legal atacar eles juntos. Vem, garotão. Vem. Vem. Vem para cá, cara. Cara, é palhaçada, né? Agora eles vão ficar aí juntos. Só falta ele olhar para cima, cara. Eu desisto, cara. Beleza. 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 Pega ele. Peguei. Dançou. Dançou. Legal. Sobe. Será que eles vão caçá-la agora? Beleza. Beleza. Estão se separando. Era tudo o que eu queria. O outro vai vir checar? Não, não veio. Está ali olhando o outro. Legal. Está sozinho. Do jeito que eu queria. Beleza. Peguei. Você dançou, amigão. Dançou. Bom, agora vamos realizar o assalto perfeito. Vem, garotão. Vamos lá pegar ele, Celina. Cadê o cara? Vem para cá, garotão. Vem, vem. Ele está aqui. Vem, garotão. Vem para cá. Vem. Isso. Isso. Beleza. Peguei. Você dançou. Ponto para a mulher gato. Todos estão exterminados e devidamente eliminados. Ah, eu melhorei aqui. Vamos lá ver o que eu coloco para a gato. Vou dar uma melhorada no quê nela? Combo num multi-chicote ou combo na rasteira com chicote? Não. Combo no multi-chicote. É, vou melhorar isso aqui. Está melhorado. Beleza. Bom. Vamos agora realizar o assalto. Bom, até que não foi tão difícil, né? Eu só tenho que ficar esperto. para que eles não me cercarem. Deixa eu ver. Aparentemente está tudo tranquilo aqui. Bom, o cofre está aberto. Eu já abri, né? Opa. O que é isso aqui, cara? Deixa eu ver. O que é isso? Boladeiras. Estepes. Chicote. Não, não tenho bomba para abrir isso aqui. Não, não tenho. Cara, mas eu fiquei curioso. Será que eu consigo abrir isso aqui? Estepes. Vamos ver. Vamos afastar, né? Joga aí. Não. Isso não... Isso aqui também não vai dar erro. É, não tem como abrir isso aqui, não, cara. Ah, claro. Olha só. É só usar a inteligência, gatinha. Vamos entrar aqui. O que tem aqui? Nada, nada, nada. Bom, vamos para o cofre. E eu achando que tinha alguma coisa aí. Olha. Tinha isso aqui, eu nem tinha visto. Podia ter brincado com eles aqui. Bom, vou desligar aqui a visão dela. Chega de brincadeira, né, Selina? Vamos pegar aqui a grana e cair fora. Bom, aqui está o prêmio, hein? Que legal. E essa é a plantinha da Era Venenosa. Vamos pegar aqui a orquídea da Era. O que será que ela vai fazer com a plantinha? Oh, que isso. Que maldade, Selina. A Era não vai gostar muito. Nossa, quanta grana, hein? Podia levar um pouco. Mas não tem espaço. Isso aqui vale mais dinheiro. Vou cair fora. Vamos pegar aqui. Hum, parece que é o suficiente para Selina se aposentar. É, nada na vida é fácil. Vamos dançar. Cuidado. Primeiro os peões. Depois os pitbulls. Ah, garota, não se deve pegar uma moça por trás. Pelo menos com uma moça de família. Caramba. Beleza. Vamos lá. Vamos dançar. Cuidado, Selina. Aqui é ruim lutar porque é pouco espaço, cara. Esse aqui vai dar mais trabalho. Esse é o pitbull-ray. Bom. Vamos dançar. Ah, esse aqui já dançou. Esse aí dançou. Caramba. Vamos bailar. Porra, pegou ali a Selina, cara. Beleza, Selina. Vamos pegar aquele ali. Ah, garotão. Não gostei desse tapa, não. Você dançou. Ah, garoto. Vamos, pula, Selina. Aquele ali. Beleza. Ah, errou o seu golpe, hein, garotão. E você dançou. Agora você. Agora você. Dançou, garotão. Beleza. Agora você. Dança, 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 dança. Agora é só eu e você, garotão. Vamos brincar um pouco. Vai, bate. Eu deixo você bater. Brincadeirinha. Quem vai bater por último aqui é a gatilha. Bom. Vamos pegar a grana e cair fora. Será que eu levo o urso? Lógico que não. Vamos pegar a grana, gatilha. E vamos cair fora daqui. É, foi fácil. Bom, vamos sair de Gotham. Parece que Metrópolis é um ótimo local para se visitar nesta época do ano. Bom, vamos embora aqui. A saída é por aqui. Selina cheia da grana. Vamos embora, né, galera? Bom, o que eu faço? Ela cai fora ou salva o Batman? Ó, a dúvida que ela, se ela for por aqui, ela foge com a grana. E se ela for por aqui, ela salva o mocego. É, Batman. Você vai dever uma aqui para a gatilha. Ela vai arriscar tudo por você. Ah, soltar as malas. Adeus, malas. É, você tem consciência. Bom, Selina. Vamos salvar o Batman. Hora da mulher gato virar uma super heroína. Cara, ainda dá tempo. A gente pega aquela grana e cai fora. Será que a mulher gato pega a grana e cai fora? Vamos salvar o mocego. Abriu aqui a porta. É, Batman. Vamos lá salvar você. Olha só, voltando aqui para os esgotos, né, de onde ela voltou. Vamos lá. Aí ela não vai ficar nada feliz depois que ela souber o que eu fiz com a plantinha dela, né. Mas tudo bem. Tudo bem. Nossa. Esgotos de gota. Que lugar sujo. É, Batman. É melhor você não ter morrido. Bom, mulher gato. Vamos para cima, né. E vamos dar um tour pela cidade. Vamos salvar o mocego. Um load aí acontecendo. E olha aí o Batman. E aí, Batman. Parece que você precisa de uma ajudinha. Gostei do uniforme. Anos 70. Um obrigado seria bom, hein. É. Você está me devendo uma, mocego. Está me devendo uma. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. E até a próxima, pessoal. Tchau.